Onde seria ali urnesa o Inácio? Bom dia, bom dia e bem voltado ao nosso canal. Vamos para ações. E aí Eu gostaria que você gostaria de fazer um vídeo que eu gostaria de fazer um vídeo. . 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 French Amém Se não me engano, não me engano. Então, as novas, eu não vou falar. Quando você comece, você não tem mais noção. Você vai comer e comer. Você vai comer um pouco, você vai comer. Quando você vai comer. Você vai comer. Porque você vai comer. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 um o rar e rar ato rumo aqui maravis suraj aubi e santa hotei jari é basta aum abi-cora na maquinica lidea tá de gama me or aby-a-ya-hay báso ander-me-raq a cara-cada na maqui a fata-fata támata tu eira pura 25 kello né kello láia é sara so dia é mine sara se então eu espero que vocês gostem do vídeo Estão gostando que chegamos a fazer o processo de transmissão. Adicional para o dinheiro da vida que esteja por estar. Eu gosto muito desse jeito com elaetti. Como estão em pensamentos com coisas e organisos. Ou seja, eu gostaria de todos vocês também. Mas vocês podem ter a ideia de como comentar vocês. Olá, eu sou um milho de mim, mas todos os que estão vivendo em casa, não nos dão mais interesse, não nos dão, não nos dão, porque hoje está bastante bem no mundo, por que aqui está , 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